Ei, dou, eu não te escuto mais, você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Ei, dou, eu não te escuto mais, você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Ei, dou, eu não te escuto mais, você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Ei, dou, eu não te escuto mais, você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou